Oi meus notícias pesados, tudo bom? Gente, hoje eu trouxe pra vocês... E por que eu trouxe meu amigo, hoje eu trouxe pra vocês? O que eu trouxe? Eu trouxe, eu tô trazendo, eu tô... Né? Então Gente, eu preparei um vídeo maravilhoso Eu tava aqui pensando o que eu posso trazer pra minhas quadrilheiras lindas Que tá sempre comentando nos meus vídeos Deixando um joinha, indo lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela, é ArrobaJoneLima30 E eu fiquei pensando, juntando todas as dicas Todos os truques de maquiagem que eu uso durante o São João Pra durar aqui nesse rostinho pesado Eu separei tudo, selecionei 10 truques Que vocês vão ficar sabendo a partir de agora É só continuar assistindo o vídeo Então vamos lá começar o primeiro truque Que é pra fazer a maquiagem durar o São João todo Não, lógico que no começo é o São João, até o final é o São João Pra durar, da hora que você sai de casa, durar a apresentação toda E a cara chega em casa e a gente tá com o rosto impecável Pra tirar aquela foto com seus fãs e admiradores Gente, antes de você fazer a maquiagem Eu sei que é muito cansativo a gente ter que limpar a pele todos os dias Antes de se maquiar Você realmente limpe bem o rosto Antes de fazer a próxima maquiagem E uma dica muito legal pra tampar todos os seus poros E até pra amenizar as olheiras Porque a gente não consegue dormir direito Pegar pedrinhas de gelo Pegar pedrinhas de gelo e colocar numa toalhinha limpa Né, querida? Que essa daqui tá podre Isso antes da maquiagem Faz de conta que eu tô com o rosto pesado ainda Aí você vai colocando, ó Deixando a sua pele tampando os poros Deixando ela bem seladinha Pra poder receber a maquiagem E o legal de tudo É que deixa a sua pele bem fresquinha A segunda dica muito legal mesmo É sempre usar primer Às vezes as pessoas falam Ah, mas eu não tenho primer Pra que usar primer e não resolve nada Gente, o primer realmente Deixa a maquiagem mais tempo na pele Você pega aquele primer siliconado Com certeza vai durar ainda mais a sua pele Agora se você não tiver de jeito nenhum É, ou primer pra fixar a maquiagem Ou primer pra tapar os poros Você pode usar um hidratante Portanto que ele seja sequinho E não deixe a sua pele oleosa A terceira dica que eu tenho que dar pra você É que quando for em selar o pó no rosto Selar a maquiagem com pincel Gente, essa dica que eu tô dando É pra lançar quadrilha E a maquiagem durar durante São João Não é a maquiagem convencional Que a gente selar com pó e tudo mais Então gente, isso aqui são truques meus Coisas que eu uso E que eu sei que realmente A maquiagem dura mais Quando eu faço esse processo Eu venho aqui, ó E selo com a esponjinha Todo o meu rosto Isso é que faz com que a maquiagem Dure mais tempo no rosto É... Na boca Gente, na boca A gente tem o costume De estar sempre beijando A gente come muito antes De apresentação Às vezes a gente não leva O batom pra retocar Então a dica muito legal pra vocês É sempre passar lápis de boca Você vem com o batom líquido Você vem com o lápis Não faz só o contorno Você bota o lápis na boca Todo dia Deixa a boca bem pigmentada Com o lápis E em seguida Você vem com o batom líquido O ideal é que você pegue Um batom de longa duração Que ele esteja pegado Bem fininha Aí ele seca mais rápido E ele impede Que fique manchando Borrando E aí o batom vai durar A apresentação toda Outra dica muito legal Pra quem não tem Fix Plus da MAC Você trocar Pelo sorinho Eu sempre ando com esse sorinho Ele não tá gelado O ideal é que fique na geladeira E você coloca aí No recipiente assim E você borrifa Sempre que você Fizer a sua pele Antes de fazer o olho Lógico Porque aqui, né? Não era pra ter feito isso Mas eu fiz Aplicou o pó Tudinho O iluminador Tudo Você vem com o sorinho Espera secar Uns 10 minutinhos Pra você ir depois E fazer o olho Gente, se você quiser Que realmente A maquiagem Dure muito Na sua pele Não adianta você vir Só com a base E depois vir fazer O contorno em pó Botar só o iluminador em pó Não resolve Antes de um pó Você sempre tem que vir Com um produto cremoso Faça o contorno cremoso E depois a gente vem Com o contorno em pó Pra selar tudo E fica uma maquiagem Mais duradoura A mesma coisa É o iluminador O iluminador Você não pode vir Direto na pele Porque aí Com o tempo Contato O vento Tudo O iluminador vai embora O ideal é que você venha Com o iluminador cremoso Se você não tiver Iluminador cremoso Você pode pegar Uma manteiguinha de cacau Botar no dedo Dando batidinhas aqui Pra aderir melhor O iluminador E depois vem com o iluminador O blush Também é a mesma coisa É se você não tiver É um blush Clemo Um blush Cle... Cre... Se você não tiver Um blush cremoso É você venha com o batom Mais ou menos próximo Da cor Do seu blush Cuidado gente Pra não parecer Filomeno Pelo amor de Deus Não vai tacar batom na cara Você do dedo Aplica ó Dá espalhadinha no batom E depois vem com o blush Pra poder fixar melhor Agora lembrando Que tudo isso A parte cremosa Pra fazer antes Da parte seca Você logo faz A parte toda cremosa Tanto o iluminador cremoso Quanto o blush Pra depois vir selando Tudo com o porno É... E sobre glitter Vamos lá A gente chegou na parte do olho Jane mas eu boto glitter E quando eu começo a piscar Quando acaba a apresentação Já não tem mais glitter Já cai Foi embora todo glitter Gente vocês não estão fazendo Do jeito correto Sempre que vocês forem usar glitter O ideal é que por baixo Do glitter Você use uma sombra 3D Jane o que é sombra 3D? São essas sombras aqui Cintilantes Ó Ó Essas sombras Elas são bem pigmentadas Olha Tá vendo? Colocando glitter Mesmo que o glitter Vai embora Ela deixa aquele fundo Ainda de brilho Então se você aplicar o glitter Em cima de uma sombra 3D Com certeza Sua maquiagem vai durar Ainda mais tempo Vai ficar mais bonita No final da apresentação Outra dica que eu dou Muito importante É que você não use É... Pra fixar glitter Esse fixador de sombra Esse dançando quadrilho A gente se maquia Tipo 5 horas da tarde E quando a gente vai dançar É meia noite Uma hora Sempre tem um espaço De tempo muito longo Nesse espaço Você já beijou Abraçou os amiguinhos Os admiradores Já tirou bastante foto E com isso O glitter vai caindo O ideal é que você use Cola de cílios Por muito Essa da Macrylan E pra quem não tem alergia Pode usar aquela Acrilex Que é a cola permanente Que eu sempre indico Aqui eu vou colocar O fixador Ó Vou colocar com a cola de cílios Tá bom Pra não gastar minhas coisas Que já tá caindo Mesmo um de glitter aqui Que tá com a cola de cílios Olha a diferença De quanto glitter ele pegou Se eu fazer assim Ele já caiu quase a metade Tá vendo? Então espero que essa dica Ajude vocês Quadrilheiros Consciência Às vezes eu fico humano Eu vou usar a sombra Pra você poder fazer A cor do esfumado Pra que a sombra Fique bem pigmentada E fique aquela sombra Pá Eu sempre uso corretivo Eu gosto desse corretivo aqui Gente não adianta Colocar um corretivo da Tracta Um corretivo da Natura Um corretivo Até aquele corretivo da Ruby Rose Esses corretivos aqui Aquele também Que é uma bijaguinha Eu não indico Porque ele fica muito marcando O ideal que seja em bastão Ou realmente entrega E o bom é que você usa Um corretivo Sempre mais claro Do que o tom da sua pele E de preferência Se você tiver aquela pastinha Com fundo branco Melhor ainda Porque a sombra fica Pá Dá aquela tapa na cara Da saciedade Gente Pra durar Fixar realmente a maquiagem Você vem com um pincelzinho A borrifada aqui No soro Porque entrega mais a cor E ele fica bem mais fixado Deixa eu aproximar aqui Tá vendo? Olha como fica bonito Olha a diferença Desse brilho Pra esse daqui Esse daqui Vai fazer com que dure Ainda mais O seu iluminado Durante a noite toda A apresentação toda Pra fechar com chave de ouro Pra dar aquela lacrada geral Pra você realmente Confirmar Que a sua maquiagem Vai virar o São João todo Pegue um laque Extra forte Esse daqui Nem é extra forte Esse daqui só é forte Não existe fixador De maquiagem Gente, eu sei que existe Fixador de maquiagem E eu já usei Durante muitos anos Fixador de maquiagem Mas pra mim O O laque Segura mais Do que o fixador de maquiagem Então Uma dica Meu amor Muito top Não sei onde deixar O meu secador Acho que eu joguei fora Que ele não prestar Mesmo pra nada E com o secador Botar um jato morno E uma distância legal E dar uma secada No laque Porque quando ele seca Ele endurece Então ele endurecendo Ele vai grudar Mesmo a maquiagem No seu rosto Tanto o glitter Quanto a base O pó Tudo O seu rosto Parece que vai ficar E plastificado Então é isso Mesmo os seus pesados Esses são os truques De maquiagem Que eu uso No São João Que faz a maquiagem Durar do começo Até o final Da apresentação Eu tiro bastante foto Eu como Muitas de apresentação Eu bebo água Antes de entrar na apresentação Ainda estou com a maquiagem Impecável E eu começo a me maquiar Três horas da tarde Pra quem me acompanha No Instagram Sabe que eu começo A me maquiar cedo E às vezes eu doço Nove horas E eu chego em casa Tipo mais ou menos Meia noite E uma hora E a maquiagem Ainda está intacta Espero que vocês Tenham gostado Dessas dicas Se vocês gostaram Muito, muito mesmo Não esquece De deixar um joinha Pra mim Porque aí eu vou saber Se vocês estão gostando Do que eu estou trazendo Sobre o São João Porque o meu maior público São vocês Do mundo junino Um beijo Na sua boca de vocês E breve, breve, breve Vai ter surpresa De três mil inscritos Então fique ligadinho Compartilhe o vídeo Pra todo mundo se inscrever E até o próximo vídeo Outra dica também Muito boa pra vocês Se vocês não tiverem Fixador de sombras Não tiverem Fixador de glitter Não tiverem cola Ou se vocês não tiverem Verba pra isso Um produto Que dá pra substituir Mas que não tem O mesmo efeito É a manteiga de cacau Aquele bastãozinho De dois reais Que vende na farmácia Eu já usei muito Em muitos anos Aquele bastãozinho Que usa pra hidratar o lábio Eu não tenho mais ele aqui Infelizmente o que tem Eu joguei fora Que tava fora da validade Mas ele também é muito bom Pra fixar glitter Pra fixar sombra Pra fixar o iluminador Lembrando que é um paliativo Que não é uma coisa Que tem a mesma qualidade De que você usar uma cola De cílios Pra colar o glitter Mas aí é só Aquele baratinho 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 Que se a pessoa no momento Não tiver o dinheiro pra comprar A gente corre na farmácia E compra um Um negócio que eu disse Uma manteiga de cacau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.